O tempo que quisermos, o tempo em que durarem as coisas que lembramos com amor. A responsabilidade é grande, muito grande, mas assim, a emoção é maior ainda. De tanta emoção de estar justamente abrindo esse evento pela primeira vez eu estou aqui. É maravilhoso. Eu convido para vir assistir, tem hoje, tem amanhã. E que todos possam levar muita luz para casa. Eu tenho tudo a ver com Santos. Desde criança, meu pai foi criado aqui, meus tios. Então, eu me sinto super em casa aqui. Fico muito honrado de terem me escolhido. Esse verão, quero desejar um bom verão para Santos. Um bom Natal aqui, Ano Novo. Ela adora dançar, então está sendo ótimo para ela. O espetáculo está maravilhoso. Eu adoro o Guilherme Arentes, está fantástico. Estou chamando todo mundo aqui no meu Face, para vir se divertir. A reunir a família, os amigos e compartilhar coisas boas, sabe? O amor, muita paz e amor. Mais alegria e iniciativas desse tipo, muito importante para a cidade. É o clima do Natal no Gonzaga. Ilumina Santos 2019. E um feliz Natal a todos.